Meditações diárias Desejo a ti a paz de Cristo. Eu sou Estéda Helene Viu, que pastora na paróquia evangélica de Confissão Luterana em Marechal Cândido Rondon, no sino do Rio Paraná. As palavras bíblicas previstas nas senhas diárias mostram um aspecto muito importante da nossa fé, ou seja, a oração. Oração feita em súplica, oração feita em gratidão. Tanto as palavras de Jonas quanto as palavras do apóstolo Paulo para hoje, elas falam para dentro da nossa condição humana, tão caracterizada pela fragilidade e também pelo engano. Assim diz em Jonas capítulo 2, verso 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. E na carta aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. É automático pensar que gratidão é algo ligado à alegria e às situações de satisfação. E humanamente falando, não é fácil expressar a gratidão em tempos de dor, tristezas e incertezas. O apóstolo Paulo nos dá um elemento chave na fé, em meio a preocupações e súplicas, encontrar motivos de gratidão. Há alguns anos já a ciência vem mostrando os efeitos da gratidão sobre o nosso corpo e nossa mente, dando assim qualidade de vida. Mas a sabedoria dos ensinamentos bíblicos já prevê esse poder efetivo da gratidão em nosso viver. Súplicas, lamentos, são colocados em oração confiante, pois sabemos que Deus é que nos sustenta os passos, mesmo que às vezes eles sejam inseguros. E vejam bem o que Lutero expressa sobre isso. Ele diz, se vocês quiserem ser cristãos piedosos, aprendam a ser gratos primeiramente a Deus, nosso gracioso Pai Celeste, que nos dá corpo, vida e o sustenta. Além disso, também nos dá tudo o que se relaciona à vida eterna. Sejam gratos aos seus pais, aos amigos, aos vizinhos e todos aqueles que fazem o bem para vocês e retribuam-lhes o bem que fizeram. Assim que, se não for possível retribuir em obras, demonstrem a sua alegria e gratidão por meio de palavras. Ao agradecer, podemos encontrar forças para continuar lutando e superando os obstáculos. A fé em Cristo nos sustenta e nos ensina a viver. Experimentemos, então, em meio a súplicas, a gratidão. Amém. Meditações Diárias Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Meditações Diárias Música Música Legenda Adriana Zanotto